Agora vamos falar de beleza e desejo de consumo. Afinal, qual mulher no mundo não gostaria de ter qualquer produto da marca Dior ao seu alcance? E esse desejo já pode ser realizado, pois na loja Zephyr, do shopping Day by Day, a coleção de maquiagem da Dior já está disponível. Confere agora o coquetel de lançamento que foi um sucesso! Quem vai mostrar todas as novidades para você de casa é o Ed Bellucci, que ele é o maquiador oficial da marca Givenchy e Dior aqui no estado. Ed, fala para a gente aí, primeiro, qual é a grande novidade da noite e todo o motivo dessa festa? Pois é, a Zephyr está trazendo aqui para o estado o lançamento mundial, que é o delineador em adesivo, que é o Belvede Ice, que a mulher toda está aqui enlouquecida, querendo, porque isso aqui, todas as revistas de moda, está saindo. E é o quê? A praticidade é ter um maquiador na sua própria casa, a gente leva o maquiador para casa. É um lançamento mundial, você coloca no olho, já vem com a colinha, você pode utilizá-lo várias vezes, não é uma vez, não. Você pode usar, guardar e reaproveitar, é aquela coisa de cuidado mesmo. E além desse novo lançamento, o que a Dior está trazendo de inovação e de novidade para as capixabas? Pois é, a Dior está trazendo agora, o lançamento tem as três cores, que já tem cinco cores, de duas e de uma. Então a Dior está trazendo três cores agora, que é o quê? A cor mais clara, a média e aquele brilho no olhar, né? Então assim, a Dior está trazendo toda inovação para a mulher capixaba. E você que é maquiadora há muitos anos, tem diferença você usar uma maquiagem comum e uma maquiagem de grife com qualidade? Nós costumamos dizer que toda mulher tem que se transformar em uma mulher Dior. Desde que tenha uma bolsa, um batom, uma sombra, ela é uma mulher Dior, então não tem diferença. O que você está achando aí da coleção da Dior? Está linda, os tons estão maravilhosos, alaranjados. Eu estou de Dior. Uma coleção super bacana, os produtos da Dior são fantásticos, principalmente de tratamento de pele. Você que está em casa, que já conheceu todas as novidades da Dior, deve ter ficado maluca e doida para saber aonde fica essa loja que oferece tantos produtos de qualidade. Por isso eu estou com o José Carlos, que é proprietário da Zephyr. E é ele aqui no Shopping Day by Day que oferece todas essas novidades, não é José Carlos? Isso mesmo, você falou Shopping Day by Day. Nós estamos aqui há quatro anos no Day by Day. E nós estamos aqui com perfumes, maquiagem, cursos de automaquiagem, né? Nós trazemos uma vez por mês, sempre um profissional renomado da Dior ou da Givenchy para vir a vitória. O que é importante hoje em dia, os produtos principalmente de tratamento, de maquiagem, você saber como usar. Então aqui nós vendemos esses produtos e ensinamos como se usa, porque as pessoas às vezes compram lá fora, na empolgação, aquele monte de coisa que é mais barato e acaba ficando mais caro, porque muitas coisas não é compatível com a cor da pele dela, não é compatível com o tipo de pele. E aqui tem toda uma assessoria nesse sentido. Certo. E qual é o grande destaque hoje que você acredita que esteja dentro da Zephyr e que seja aí um grande precursor, um grande produto para o Natal? Olha, nós temos para Natal uns cofrês da Dior, da Givenchy, também da Arco de Parma, tanto para homem como para mulher. Arco de Parma, por exemplo, é uma linha italiana exclusivíssima, né? Que tem loção pós-barba, creme de barbear, tem uma colônia muito especial também. E temos preços acessíveis a todo tipo de bolso. Temos aqui o lugar certo para você que está em casa, ainda em dúvida que não sabe o que dar de Natal, vem na Zephyr aqui do Shopping Day by Day. Tchau. 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 Tchau.